Três mulheres, trio elegante, cobra, jacaré e elefante. Esse trio foi preso por tráfico de drogas no bairro Mapim, meu querido Mapim lá em Varzagrande. Quem traz todos os detalhes pra gente é o repórter Franciel. Olha aqui ó, parte do trio, Jesus hein? É o trio elegante mesmo hein? Parte do trio, tá faltando aqui ó, cobra, jacaré e tá faltando elefante. Balança aqui. A equipe do GAP em Varzagrande novamente conseguiu prender traficantes que estavam traficando na região do bairro Mapim, aqui em Varzagrande. Através de denúncia de populares, os policiais chegaram até a casa. E o sargento Marcondes explica pra você como eles conseguiram chegar na região do bairro Mapim. Mais um trabalho da Polícia Militar, através do GAP, do 4º Batalhão, na qual esses valorosos policiais incansáveis esteve nessa região de mata, aqui no Mapim, na qual fez buscas e várias abordagens policiais e conseguiu deter esses três indivíduos, comercializando entorpecente, na qual no ato, no flagrante delito, teria uma suspeita comprando e o restante comercializando entorpecente. Ao recado daqueles infratores da lei que insistem em cometer crime na nossa cidade de Varzagrande, o GAP não para. As imagens, Evaldo Santos, apoio técnico Moisés da Costa, Francial Almeida, para o Balanço Geral.